Então vamos lá pessoal para o primeiro conteúdo aí de acordo com o BNCC, nós vamos falar de conteúdos que se enquadram na nova BNCC e vamos começar com o ensino médio, com o primeiro ano do ensino médio, certo? Nós vamos, vou dar um pulo primeiro nos conteúdos gramaticais do primeiro trimestre, tá? E depois nós falamos um pouco de reading strategies and something more. Então vamos falar primeiro de conteúdos gramaticais, depois a gente vai falar dos estratégias de leitura e algumas outras coisas que se encaixam na BNCC. Primeiramente, ah, mas eu sempre aprendi o verbo to be, ou você sempre aprendeu o verbo to be, mas esse dia eu entrei em uma sala do primeiro ano, né? Porque tem que dar uma voltada, tem que dar uma recapitulada para se a gente encontrar eles no texto ou em algumas situações informais, nós darmos contas de resolver. E aí os estudantes do primeiro ano reclamando que sempre viu o verbo to be, não dava conta de responder uma questão com o verbo to be. Então vamos lá, tá? Para esse primeiro conteúdo, vamos rever o verbo to be nos simple, sorry, in the present and in the past. No presente e no passado, ok? Primeiramente, eu quero quebrar um paradigma ou tirar um ensino, um aprendizado equivocado que vocês tiveram, que aí o professor fala assim, mas vamos aprender verbo to be. Aí ele pergunta, qual o verbo to be? Aí ele já fala assim, ah, minha professora ensinou o que? I am, you are, 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 you are. Pessoal, aí já é o verbo to be conjugado com o pronome, certo? Verbo to be mesmo são somente três no presente. An, you are, you are, you are, you are, you are, you are. Então eles são as pessoas do singular, ok? Então esses dois no presente, an, you are, no passado vai ser somente o was, somente o was. E o are no presente vai ser where. Então, verbo to be no presente, am, is e are, então não é I am, não, am já é o pronome com o verbo, certo? Então primeiro vamos ver lá, todos os pronomes pessoais I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Então os pronomes pessoais com o verbo to be, eu sou e eu estou, eles vão ficar I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ok? Verbo to be in the present, alright? Affirmative form, negative form Na forma negativa você só vai acrescentar um note, então vai ficar I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not Ou forma abreviada, certo? Ain't, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't e they aren't Forma negativa, abreviada e forma normal Na forma interrogativa, o que vai acontecer? Inverte, o pronome vem primeiro, então ele vai vir segundo E o verbo to be estava vindo segundo, ele vai vir primeiro Então como que vai ficar? Am I, are you, is he, is she, is it, is, oh, sorry Are we, are you, are they? Pronto, esses são os verbo to be no presente Nas formas afirmativa, negativa e interrogativa No passado, agora, como que eles vão ficar? No passado, eles vão ficar afirmativa I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were Certo? Na forma negativa normal I was not, you were not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not Negativa abreviada Negativa abreviada I wasn't, you weren't, he isn't, oh, sorry He wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't Certo? Na forma interrogativa, ok? O que que acontece? Do mesmo jeito, é só eu inverter Então o segundo vai vir primeiro e o primeiro vai para o segundo Então como que vai ficar? Vai ficar Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, you were, they Ok? Então esses foram os verbos to be na forma afirmativa, interrogativa e negativa no presente e no passado Ok? Primeiro ano, então vai lá, subscribe, se inscreva no canal Embaixo na descrição do vídeo vão estar o link dos exercícios que vocês tem que fazer Certo? E aí vocês mandam o link por whatsapp que eu vou ver o exercício que vocês fizeram Ok? Então lá no link, tá? Na descrição, link com a matéria, link com exercícios, ok? Subscribe, I hope you like the video Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E vai fazer muita, vai dar muita ajuda aí para vocês para resolver os exercícios, ok? Subscribe to my channel, leave your like, ok? I see you on the next video, bye bye! Bye!